Eu não sei, mas eu acho que hoje o CS é o maior esporte do planeta, velho. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, comece! A grande final da PGL Major, Antwerp 2022, Natus Vincere, FaZe Clan, a FaZe Clan vem de Twist, Rain, Broke, Kerrigan e ele o jogador de 1 milhão de dólares, Hopps! E a Natus Vincere vem de bote, Papatronic, Bumblassaurus, perfecto e ele o melhor do mundo, sim, pô! Vambora, velho, o bicho vai pegar. Nave, né, escolheu aí o CTzinho, a FaZe escolheu o mapa, é o primeiro mapa, melhor de 3, confronto que vai rolar, né? Inferno, Nuke e Anciente pra decidir se preciso for. Nossa! Cara, deram meio que uma apostada no Bomb B com 3, já caiu o Electronic e agora é só o bote ali tentando segurar, mas a bomba já tá plantada, ó. O Kerrigan do B, que isso, Kerrigan? No bolso, hein? Kerrigan 1, simple 0. Tem round. Tem round, ó, flashzona. Hum, acabou. Aqui acabou, FaZe campeã do mundo. Meu Deus, valeu, nave, velho. Tá aí. Nossa senhora, olha como a FaZe chega e escolhe o mapa e ganha o pisto. E olha aí, ó, se prepara e olha o palco, vai ficar uma grande festa. Olha lá, hein? Caramba, velho. Que loucura. Partida pausada. Cara, esse palco tá insano, velho. Você acredita nesse conceito do maior major de todos os tempos, Tigrão? Mano, a gente tem que ver aí números e se aquilo, né? Mas, porra, eu acho que presencialmente aí é certeza, né? Já viu um negócio desse antes? Eu acho que eu nunca vi, velho. Eu acho que eu nunca vi, velho. Eu acho que não. Antes era meio aleatório a galera que tava... Tipo, era sempre um cara mais solto, assim, com um cartaz ou outro. Eu nunca tinha visto torcida organizada, esse tipo de coisa. Muitas coisas foram nesse major, né? Já, beleza, tinha um samurai que chamava a galera da G2, mas não era igual, os Hornets e tal. Tá diferente. Olha aí, ó. Esse cartaz tá legal, pô. O cara desenhou, né? O cara desenhou a galinha ali, velho. Porra. Nave zero, phase 1. É só o comecinho, o primeiro mapa ainda. Primeiros rounds sendo jogado. Ainda dá tempo da galera chegar. Ainda dá tempo de chamar os amigos. Ainda dá tempo de botar aquela carne, né? Pra assar, botar aquele suquinho de caju pra gelar. Hum, que gostoso. Olha. Uma final de meijo. Dá pra acompanhar tomando um bom vinho? Qual vinho você aconselha aqui, Tigrão? Pra essa final de meijo? Um Zinfandel californiano, Gal. Aí, Zinfandel californiano, velho. Tá louco. As apostas ainda estão abertas, hein? Vamos levar isso pra gente, próxima vez aí. As apostas ainda estão abertas. Eu quero, eu quero. É vinho branco? É tinto? Tinto. Tinto. Tinto? Não sabia que o pé de uva se criava bem na Califórnia, Tigrão. Ah, tem várias vinícolas lá, Gal. É, velho. Pensei que na Califórnia estavam cultivando outro tipo de pet, Tigrão. Até boa, Gal. Cresce tudo lá. Cresce tudo. Aí. Caiu o Ren. Olha o Leleque. Mais uma dos cinco. Meu Deus. Duas já pra ele. Ele quer... Se tivesse mais uns tempinhos... O que é isso, Kerrigan? É do seu time, cara. O Kerrigan tá em choque. E aí é 2x0. Rolou um barulhinho meio digital, eletrônico? Rolou, rolou. Caramba, velho. É vírus? O que que é? Dois... Minerada da final, velho. O que é isso? 2x0. Muita gente aí, né? Olha. O pessoal gosta da explosão. O... Tem gente que nem tá torcendo pra face, mas quando vem a explosão, grita, né? Cara, quem tá ali na frente do palco, dá um calorzinho a essa chama, viu? Deve dar aqui. Eu queria estar lá, viu, Gal? Bem quentinho, velho. Ui, ui, ui. Tá frio aí? Tá frio aí? Meu amigo. São Paulo é uma cidade frio, né? Fria, né, velho? Nossa. Face 2, nave zero. 1 minuto e 43. O Simple tá aí tentando. Já pegou algumas kills, né? No round passado, duas kills pra ele. Caramba, existe um mundo de 2x0 seco, Face? Existe. Principalmente com esse segundo mapa sendo nu, que aí eu fiz começando a CT, né? Nossa. Secou. Secou? Mano, eu acho que existe uma magia nos jogadores da Face, mas existe um pouquinho mais de magia nesses jogadores da nave e eu acho que eles não deixaria esse 2x0 seco acontecer, tá ligado? Tomara que não. Tô pelo show aqui. Tô com três mapas. Eu acho que a nave, se perder, ela perde em três, velho. Eu não consigo ver essa nave tomando 2x0 de ninguém do mundo hoje, velho. Num Major, né? Mas eu acho que os mapas ficaram bem bons pro Full, Face, velho. Ficou. Consegue as kills aí pra cima do Simple, perfeito. Tá coladinho, ó. Eita! Tomou um taligarto aí, Broke. Nossa, ficou com 10 de HP. Ele foi até... Até saiu fora. Ele tá rindo ali. Porque ele falou, caralho, velho. Alguém me passou aí a canivetada. 3x0. Vamos daqui a pouquinho pro terceiro, né? Pro quarto round, primeiro armado. Vai ter explosão de C4 e o pessoal lá da arena gosta, velho. Mano, tem uma sensação nesses jogos que parece que cada round dura mais, velho. Não sei explicar, velho. Dura, né? Cada momento, assim... O tempo e o espaço, Gal. Eles se dobram, velho. Porra. Uêêêêê! Olha... Cara, o torcedor dá maus, né? Ali os alienados, né? A gente precisa achar uma palavra mais forte do que alienado agora. Complicado, né? É. Tem o Molotov. Kerrigan só de olho. Cara, muita pressão. Fez uma economia boa o time da FaZe. A HE no pé ali do Kerrigan, bem próximo. O Simple vem de M4 silenciado. Cinco jogadores, né? Você vê aí, ó. Não tem M4 normal. M4 sem silenciador equipada no time aí da... Você voltava com essa 30 bala no último inferno, né? Voltou agora. Voltou, velho. Tiveram uma conversa ali. Não dá pra jogar sem a minha M4 silenciada. Eu não consigo, velho. E aí, ó. É o que tem deixado o CT, né? Na inferno bem forte. É esse drop de utilitária. Que agora, ó. 50 segundos. Ele vai conseguir, né? Tem um smoke que ele acabou de fazer. Já trouxe mais um smoke. Pra entrar vai ter que furar smoke o time da FaZe. Será que eles vêm, ó. A gaizona. Eles estão desconfiados. Pega bem a HE. Tem mais Molotov. Já gira aí o suporte pro Bomb B. Já chegou aí o Simple no pezinho. Ó. Uma kill grátis. Ele vai mais pra frente. Consegue dar bastante dano. Vem perfeito. Tá em choque, Bumbla. Não, aqui acabou. Simple. O homem que tá jogando sozinho. Um de HP. Nossa. Nossa. Meu Deus, bitch. Ele vai ter que matar os dois com um de HP. Se ele fizer é grafite. Matou. Mano, aí era grafite, hein? Caramba, velho. Meu amigo, velho. Todo drama do torcedor da nave. Será que é FaZe Up? Velho, ele ainda conseguiu dar bastante tiro antes de morrer, né? Pra ele ir pro roubo, sério. Assim, dava tempo dele ter encaixado, né? Deu tempo e chance, velho. Quando ele entrou, é bem torto, né, velho? É. Pra fortalecer ali, velho. Pô, tem jogador aí. A gente tava falando da mira frouxa que não tá existindo muito mais nesse... Né? Nessa etapa do Major e tudo mais. Mas olha aí. Essa mira frouxa que eu falei, velho. Que eu não tava vendo, né? Pelo menos na semifinal, ali, nas quartas. O Bungle entrou meio frouxudo ali, não foi, Michel? Ele entrou na... Mano, atirando pro lado. Meio da entrada dos caras meio perdidinho ali, velho. Hum, essa H.E. vai machucar. Nossa. Joga! Nossa. Olha isso. 25, 8 e 21. Meu Deus. Caramba, velho. Tá todo mundo ali magoado. Isso aí é um prato cheio, né? Pra uma escopeta aí. Olha lá. Nossa. Nossa. Levaram os dois. O Broke tá até... Olha lá. Já avisou. Consegue passar a smoke. Jogou demais. Que leitura do Broke. Aqui é 5x0. Que outra. Acabando esse round aí, ó. Explodindo a bomba. O Perfecto morrendo. As apostas serão fechadas. Então, mínimo 10, máximo 10 mil é a grande final do mês. Nossa, meu Deus. O Carrague é muito gostoso. Não sei se você percebeu esses rounds aí. Mas, mano. Faz a padrãozinha. Prepara pra finalizar. E ele é o capitão que passa o plano e entra na frente pulando ainda, velho. Dois rounds já. Lá no primeiro foi assim. Agora também assim. Ele foi tomar aquela chapada do 5 ali pra molecada treinar, velho. Tigrão, o plot twist dessa história é que eu sou o maior Carraganset, velho. Só que eu sou aquele Carraganset que cobra o Carragans. Tem o torcedor que passa pano. Me desculpe. Eu passo pano para o Carragans. Eu já passo muito pano pra brasileiro, não é, velho vampiro? Eu já passo muito pano pra brasileiro. Aí, quando vai ver, eu tô passando pano pro Carragans. Eu não vou passar... O Carragans é o melhor jogador. O pior, melhor jogador que já existiu. Sim. Você é God, Carragans! Não é, velho vamp? É, ele é God, mas o que ele faz ainda me... Ou ele é o melhor, pior jogador do mundo. Escolha. E nas duas situações, ele é God. Fez a embrasada 5, nave zero. Cara, se tinha alguma coisa que esse time, né? Qualquer time que chega numa final de Major quer. É o pistol, não entregar nos Echo. Fazer o primeiro armado, não entregar no Echo. E abrir do lado mais difícil de 5x0, velho. Aqui a gente vai ver toda a experiência da Fez, né? Que já botou aí 5 pontos. E a gente vai ver se a nave é um time pra ser campeão de Major. Como que eles vão voltar desse 5x0, né? É o que todo mundo quer saber. Só, talvez, o melhor time do mundo pra voltar esse 5x0 aí nesse mapa. Não é MD5, hein? É melhor de 3. Major é melhor de 3. Simple. Hum, mato primeiro. Nossa, o Rain no pré-fire. Consegue dar conta ali do Simple. Passou pela Smoke. Tinha uma fresta ali, né? Na Smoke. O Bumbla vai colando. Bumbla em choque, Bumbla. Bumbla até o momento. Não matou ninguém. O Perfeito. Vai abrindo. Já é explotado. Não mata aqui. Aqui acabou, rapaziada. Aqui acabou, velho. Nossa Senhora. Começa o Inferninho aí. Foi um ótimo pick do... Foi. É um dos melhores mapas. Do FaZe, se não o melhor. E o Nave deu uma... Não, o Nave perdeu pro Heroic, né? Esse mapa aqui. Lembra? Nas quartas de finais aqui, Nave Heroic deu Heroic nessa Inferno, então. Os Vets acho que ficaram muito bons pro FaZe, velho. Pelo menos pros dois primeiros mapas, velho. Só pra confirmar, Gal. No segundo mapa, no segundo mapa, nu que o FaZe não meteu o louco e escolheu o TR não, né? Eles vão de CP, né? Vão de CP. Peguei até uma balinha de doce de leite. Eu não sei como é que tá, quantas tá esse rolê de Grand Slam e tal, mas o mundo onde o FaZe ganha isso aqui é muito forte. Que é Katowice, Pro League e Major, tudo na sequência, velho. Todos os eventos TRS do ano aí é dos caras, velho. Sobre o Map Pool, né? Sobre o Map Pool, a FaZe, ela removeu Mirage, que é um mapa que a nave joga, né? Uma Miragezinha. E a FaZe também joga uma Mirage. A FaZe gosta de jogar Mirage. Mas a FaZe entende que a nave é melhor na Miragez. Aí eu te pergunto, Tigrão. Essa FaZe, ela joga Vertigo? Mano, já jogaram, mas eu acho que não são muito fãs, não, mano. E o nave é vet fixo, o Vertigo, né? Então, mas, velho, e se o nave deixa passar e bane, velho? E não bane essa Vertigo? E bane ferro, né? E bane... Sabe por quê? Eu acho que o FaZe não picava o Vertigo. Não picava, sabe por quê? Porque é um rolê que ontem, ou antes de ontem, o Simple, ele falou no palco. Ele falou, ele falou assim, cara, eu fiquei feliz e fiquei confortável. O Map Pool foi bom pra gente porque não teve Inferno, tá ligado? Ele falando contra-herói, que eu acho. Então, ele já deixou claro que o time não tá legal na Inferno, não é? E aí, praticamente, a Vertigo também é um ban da FaZe, né? Seria uma briga doida, velho. Mas, será que não existia esse mundo, velho? Ah, eu acho que o FaZe não escolheu o Vertigo, não. Mas... É o que é, né? É. Nossa, mano. Ledec. Nossa, cara, esse aqui tá... O Broke, mano, ele tá jogando demais, velho. Maravilha, os caras do FaZe tá um passo à frente em tudo, velho. Uma tonelada, né, de mira. E até o momento, tá sendo um apagão do nave aqui, né? Tá. Cara, o Simple chegou querendo, né? O Simple chegou querendo. Olha, rapaziada, se você somar Bit, Leleque e Bumbla, no momento eles estão 1 barra 15. 1 barra 15, os três juntos. Aí fica difícil, né? Três jogadores em sete rounds. Tá 1 barra 15. 1 barra 16. Meu Deus, velho. 7 a 0. Quem vem pra ser o MVP? Ops? Ou Broke? Não, depende muito dessa final aí, velho. Mas, tá aí, dois caras. Mano, aqui o FaZe tá todo mundo performando, né? O Ren tá performando muito bem também. Mas nenhum deles, até onde eu tinha visto, nenhum deles tava no top do top stats. Acho que é meio que tá tendo um esquema de todos performando. O pior é que o Ren tá dentro do top 5, sabia? O Ren, ele tá... Nesse momento, tá? Tá, ele entra nessa partida aí dentro do top 5, velho. Ó, o Simple é o com mais, né? O Simple ele passou, o Simple ele tá com 1.28 de rating. Antes dessa final, o Beat tá 1.26. O Ren tá 1.19. E aí, depois vem o eletrônico e com 1.15. Então, eu não sei... O Rops 1.14. Caramba, velho. O Ren se bobear, então, o Broke 1.09. Se bobear, o Ren vem pra ser MVP do campeonato, velho. Existe esse mundo. Mas é aquela história, né? Semi e principalmente grande final é o que mais pesa, velho. É, aqui no momento, né? O Broke, ele tá amassando. Mas o time da FaZe tá conseguindo jogar como um time, né? Então, se o time ganhar como um time e o Ren acompanhar, né? O time, por que não? Sim. Opa! Toma! Pô, ele tinha em smoke o tempo todo, velho. Que isso, Beat? Aí você jogou demais. Porra, ele tá vivo lá. Cheio de vida. Descolou mais uma arma agora pro Simple. O Simple tá de M4 silenciada. Colete. Dois. Tem o kitzinho? Não tem o kitzinho. Será que vai? Será que não vai? 7x0 vai ter que ir. A carroça já tá sem roda. Kerrigan. Meu Deus do estes. 8x0. Tá bala, mano. Tá bala, mano. É muita bala, velho. Olha aí, ó. Que isso, velho. Só o cinto inchado aí. Tá inchado. Olha aí os brasileiros. Coisa de brasileiro, hein? Coisa de brasileiro, arruaceiro. Olha. Deve ser o 20 dos donos da bala, Tigrão. Alô, donos da bala. Hoje tem? Alô, donos da bala? Vamos aí pra fazer acontecer. Hoje não teve. A gente teria aí um donos da base semis e grande final. Do mesmo. Estou pelo maestro aqui, né? Vamos ver. No mundo 2x0 seca, cabe um donos da bala mais imperial na sequência. É, porque o jogo da imperial é... Acredito que é às 19 horas, né? O jogo da imperial aí hoje. Imperial e Northern Forces. As forças do norte. O que é isso, velho vamp? Cabe 200, velho vamp? Que bom. Que tanto de gente é esse, velho vamp? Eu tava nesse momento aqui retweetando, né? O hashtag final no gal. Beleza, né? Meleque. Cabe 200. Hoje o tio Arrombax não tá aí, ainda tem pão de alho. Hoje tem finais, tem um monte... Tem clássicos e muita coisa, além da imperial. Hoje eu acho que só tá o tio Arrombax, né? Pelo que a gente viu, você é um profeta, velho vamp? E o tio Arrombax viciou mesmo, né? Ele viciou. Ganhou até camiseta hoje, né? Palavras emocionadas, né? É. Não pode. Vem pro primeiro pontinho, não vai ter 7x1. Mas vai ter 8x1, né? Hoje o tio Arrombax apareceu aí, lá direto da Bélgica. Mandou aí um discurso bonito. 8x1. Ganhou camiseta, né? Da Fúria. A grande festa do Counter Strike. Ele tentou, né? Passar na explosão da H&E, mas não deu muito certo. E é bom o Nave começar a engatar uns rounds aí, viu? Porque se não, perdeu aqui, quebra, vai começar a virar espanco, velho. Não pode sonhar em vacilar aí com um perder round, velho. Um... ... ... Vamos lá. Lá vem o Rain. Vai passando. Ai. Ai. Agora consegue aí as kills, Simple Lelec. A nave precisa voltar. Cai. O Lelec e o Simple já devolvem a décima kill dele, né? Já abre aí os dois gistos de kill. Mais uma pro homem. Opera ele. Opera ele. Aí. Acertou os tiros. Três kills pra ele no round. Mais um varado. A nave voltando. Ele tá aí, né, velho? Tira o fone. Quer escutar ali. Olha aí, velho. Que beleza. Velho Vamp, eu fui dar uma olhada aqui nos históricos. E, cara, acho que a gente esquece o quão grande é os Majors passados, né? A final de G2 e nave na triboneira pegou 304 mil, velho Vamp. A passada do Nico? 310, aquela do Nico. Passada. 310, velho Vamp. Tamo longe. No mesmo horário? No mesmo horário, velho. No mesmo horário. Tem gente que não tá sabendo o que isso tá acontecendo aí, né? Tem que fazer a nossa parte aí. Tô achando que o CS morreu, velho Vamp. Jamais. Muitos Nico Zets. Cadê os Carry Gun Zets? Eu. Bumbla. Eu. E saiu o Frag do Bumbla Eagle. Sai. Olha a Smoke. Caramba. Ó. Ó. Aí, ó. Saiu finalmente o Frag do Bumbla. Um barra oito ou um barra chete. Simple tá ali esperando se vem por cima, por baixo. Já passou. Ele nem viu. Agora errou o tiro. Morreu o Carry Gun. Bota no bolso. Simple e perfeito. 2x2. Vai conseguir plantar? Tem aí, ó. Vai tomar a Molotov. Era Flash, né? Ou era Molotov? O Carry Gun tá com a W. O Hopps tá de AW. Nossa, Carry Gun. O Hopps acerta. E aí, ficou fácil. 9x2. Meu amigo. Que passeio é esse, velho Vamp? Que passeio, velho Vamp? Pois é, hein? Eu não estava prevendo isso. Caramba, velho. A gente tá pronto pra essa base ser o melhor time do mundo. E ser um time campeão de Major, né? É pelo bem do Counter-Strike, ó. Eles merecem, mano. A história de Hopps, velho. O garoto da Estônia, velho. Cara, Hopps, o garoto que, aos seus 6 anos de idade, mandou um vídeo querendo ser parte da FaZe Clan. E agora ele tá aí, velho. Podendo colocar a FaZe. O título que a FaZe nunca ganhou, velho. Eu acho que aquela final contra a Cloud9 machuca até hoje, né, velho? Sim, velho. Caramba, velho. Cara, aqui a gente vai ver uma parada que é assim. Quanto custa, né? Financeiramente, você ter um título de Major. Porque o que esse time da FaZe investe, né? É o Paris Saint-Germain do CS, praticamente. O que é isso? Que é isso, Simpol? Meu amigo. Meu Deus. O homem sentiu. Olha aí. O General Karrigan. É o maior estrategista do planeta, velho. Ó, o Face enrolou esse rádio aqui, viu? Vamos ver, vamos ver. Twist, Broke, tem 10 segundos. Eita, matou um, vai devolver o Broke, consegue, vai ser pego de lado. 9 a 3. Velho, sabe a leitura que me veio na cabeça agora, mano? Diga. Sabe onde o Kerrigan começou vencendo essa partida? Na entrevista, velho. O Kerrigan, ele sabe que o Simple é uma besta enjaulada, movido a ódio e haters. E aí chega na entrevista, o cara fala que é um prazer e uma honra disputar uma final com o melhor e maior jogador que o CS já viu na sua história, velho. Isso é genial, tá ligado, velho? Reflete, tá ligado, velho? Reflete. Ele alimentou o ego do Simple e tirou a raiva do Simple, velho. Ele é muito gênio, velho. Eu não acho que o Kerrigan pensa isso, velho. Meu Deus do céu, velho. O cara é uma máquina de xadrez, velho. Profundo. Profundo, velho, profundo. Quem que chega na entrevista pré-jogo e fala, eu estou, mano, feliz que eu vou jogar contra o maior de todos os tempos, tá ligado? Mano do céu, velho. Eu tô com medo do Kerrigan, velho. É, eu acho que o Nave tem bem mais a perder nessa final do que eu fiz também, velho. Grafite, né, velho? Grafite. Com certeza, Tigrão. Porra. Quero ganhar um Gentleman, velho. Mano, Tigrão. É um Gentleman. Velho, ninguém quer. Gentlemen's apart, ninguém quer dar boi numa final de Major, Tigrão. Eu acho que ele é um cara que dorme pensando nisso, velho. Nunca foi fracasso, Tigrão. Quer dizer, sempre foi Zico. Olha, tá aí. Nave 4. E arruma, né? E arruma os fones. Pra vocês aí, um pistol é game forte, viu? É, a democracia, né? Ainda estamos dentro da democracia. Ah, F, velho Vamp. F, velho Vamp. Nossa. Qual foi? Ué, não labirintou essa cena aí, de cima pra baixo, girando? Ah. Agora tá até de boa, velho. É? Ah. Já foi pra nossa labirintite, hein? Acho que era porque na hora que você falou, eu tava olhando pro chat mesmo. Ah. E aí eu olhei e já não peguei o total. Nossa. Achei que era algum cartaz, pô. Não, não. Ah, tá. Ufa. Porra, eles botaram uma cena ali ousada da... Olha. Sabe o que eu acho? Os Golden Hornets estão de ressaca, viu? Porque eles estão por aí, ó. Estão, né? Porque eu acho que eles pularam demais já aí nos dias passados e... Eles já fizeram a deles, né? Fizeram, fizeram. Fizeram a deles, velho. Fizeram a deles. Inclusive, ontem, conversando com a Pocão, pô, ficou combinado. Inclusive, um belo trabalho, né? Porque tem, ó, a torcida organizada Imperial. No Twitter já tem quase 13 mil seguidores. E aí é uma central das torcidas da Imperial. E dali, aí, dali sai, né? A maçã verde, o cheiro verde, os alienados, os lunáticos, a guarda, entendeu? Beleza. Mas tá se juntando aí num lugar pra, pelo menos, pra concentração, velho. Fica legal. A organizada com alguns... Com os seus membros, né? É! Nave 4, phase 9. Chegando em 200, hein, velho vamp. Falta 100. Hashtag final no gal. Hashtag final do gal. Eu vou mandar o link aqui, ó. É twitter.com barra organizada imp. Facinho. Ó, tá aí no chat pra vocês. Twitter.com barra organizada imp. Acredito que já dá até pra passar, né? Os dos Golden Hornets aí, ó. Twitter.com barra organizada imp. Aparentemente aí, ó, vai entrando. O Ren já leva o beat. Simple. Esse mapa que foi. Nossa, velho. Um pouquinho inchado, hein, velho. Ó, no momento, velho vamp. Golden Hornets. 16.800 seguidores no Twitter. No momento. Torcida organizada imperial. 15.4. Dá pra empurrar e passar essa Golden Hornets? Já, dá. Eu acho que um F5, dois F5 aí. A gente vai passar esses Golden Hornets. Ó, aí, ó. E tem que começar a se organizar. Já tem uns cantos aí que a gente já retweetou. Tem gente, tem o MC, tem o cantor. Se organizem pra fazer uma festa bonita. Hoje tem surpresinha, né, Dudu? O quê? Mas estão falando que é um anúncio, né? Então hoje tem surpresinha. Mano, eu não tô por dentro, velho vamp. Sem maldade, velho. Eu acho que, eu acho que não tem. Me irado, mano. O cara flechando lá do MF, velho. Que da hora, mano. O... Eu acho que foi, não sei se foi pela primeira vez, né? Nossa, esse é o Cruze é novo, mano. Mas o campeonato, ele... Postou, né? A line-up de Camerament, grão. E é todo um time de especialistas, velho. Nossa senhora, beleza, Bumbla. Olha o Bumbla. É o melhor jogar todo mundo com as armas mais escrotas, velho. Tá aí, velho. Ela saiu lascando todo mundo. Parece que passou lá, viu, velho vamp? Parece que a torcida organizada imperial chegou a 20 mil seguidores aí, hein? Que beleza, velho. Mas tem que torcer. Hoje tem, né? Hoje tem. E hoje o Vini joga. Nave 4, phase 10, 15º round de um minuto, vai entrar. Rain. Rain que tá fazendo, né? Uma partida ok, mas abaixo do que ele faz no campeonato. Tá ali esperando. É 3x5. Cara, o 10x5 mais o pistol. A nave tá no jogo. Simple. Rain. Cai pra todo lado aí, ó. Sobrou só ele, o Broke. Erra o tiro. E garante 10x5, talvez um 10x5 mais o pistol. Vamos ver o que acontece. Eu caí? Tamo aqui? Não, tamo aqui. Tô ouvindo. Ah, eu tava mutado. Eu tava mutado, meu Deus. Perdão. Nossa. Tava mutado aqui. Olha, nave, suporte, interrogação. E a Belinha, né? Cadê o suporte da nave? Cadê o suporte da nave? Olha. Cara, que mar de gente, velho. Mar, é louco, né? Porque eu acho que assim, no Major da Bélgica, tá muito claro que é uma grande festa do mundo, né? Tem o torcedor do Brasil, de Portugal, tem o cara da Bélgica, tem os franceses, tem, deve ter romeno, deve ter de tudo lugar do mundo. Italiano, argentino. Agora, um possível Major, no Brasil, vocês acham que viria essa galera toda de fora, velho? Tem um potencial pra vinta, cara. Vem uma galera, vem uma galera, mas eu acho que toda essa galera... Toda essa galera, não. Mas vem uma galera, tipo Copa, tipo Copa ou não? Deve vir uns trezentinhos dessas Golden Hornets pra fazer um barulho. É, é porque tem, né, esse povo, vamos pro Brasil, né? Tipo, essa viagem pro Brasil, né? O Brasil é um país turístico, eu acho que não... Olha aí o Reign. A melhor USP do mundo. Só perde pra do Fênix, ó. Meu Deus, Robson. 4x4. Já acharam o espaço? O espaço é no Bombe A? A C4 vai ter que vir pelo tapete, pelo meio não entra mais. Cortado! Nossa, simple. A C4 ainda tá no tapete, ele faz a flecha. Nossa senhora. Ele vai pra cá, ele vai pra lá, ele vai voar. Vai rolar a C4, tá de... Rolada de C4. Caiu a C4, agora é 3x2. Meu Deus. O melhor USP do planeta ainda tá vivo. 2x2. Tinha que plantar essa bomba. Tinha que plantar essa bomba. Tinha que plantar essa bomba. 20 segundos. Caiu. Reign. Maravilhoso, velho. O que que ele fez? 5k do homem. Eu falo, velho. Eu falo que esse cara tem a melhor USP do planeta, velho. Olha. Eu falo, mano. Cara... Caramba, Galo, você tá preparado pro Reign MVP de Major, velho? Mano, eu tô, velho. Eu tô. O homem que queria expulsá-lo por JKS, velho. Cara, é aquele rolê, velho. A vida é batalha. A vida é desafio. A vida é isso aí mesmo, velho. Porra. O homem só precisava sentir-se ameaçado, né? Na vaga dele, velho. Nada como ter um bom... Nada como ter alguém fazendo algo melhor que você pra você acordar, Tigrão. É uma lição de vida aí, velho. Eu acho que o JKS podia ser esse cara, né, velho? O jogador de aluguel. Porra, tem alguém aí do seu time que não tá se comprometido, tá dando uma bobeira. Porra. Deixa o JKS jogar no lugar dele um campeonato. Você vai ver como esse cara volta. É mesmo, né? Não é? O ressuscitador de carreiras, né? Não é, velho? Porra. Porra. E olha a ump do Liminha aí, Galvão. Olha aí. Finalmente uma ump no campeonato, velho. O Liminha é chapa do Twist, velho. O Liminha, ele tá ficando o melhor amigo do Twist, que ele quer que o Twist ensine como que faz o penteado. O Liminha quer ter o penteado igual do Twist, ele já me contou. E aí, nesse bate-bólito, é quase que o segredo do hambúrguer de Siri, né? Então, o Liminha fica ali em cima, tentando descobrir a receita do cabelo. E aí, eles estão ficando amigos. Numa dessa aí, o Liminha falou, pô, não tem como puxar ump, não? Quando o jogo já estiver acabado. Quando estiver muito fácil. E tá aí, ó. O Twist aceitou o pedido do Limas. E tá ump 12x5, velho. Hoje o BT não passou o Pistol do Showmatch? Passou o Vaifun do Volta B, né? É. O que é pedir pra jogar com uma determinada arma, né? Um Molotov. Cara, é agora ou nunca, nave. Vocês estão, fizeram, arrumaram cinco pontinhos só de CT. Já, ó. Vamos imaginar que isso aqui é uma melhor de um. Eles perderam os dois Pistols. Eles perderam o primeiro armado. Se eles perderam o segundo armado, é impossível ganhar. É impossível. Você não ganhou uma melhor de um. Se você perdeu os dois Pistols, os dois primeiro armado, não ganhou um Echo. Não fez nada. Acabou. Ó o Kerrigan. Saiu vivo ainda. Dois mortos pra cada lado. Bumbla ficou com 12 de HP. O Beat tá aí atrás da Tauba. Mata o primeiro. Não saiu. Meu Deus, Beat. Agora é uma situação de perfecto. Meia vida e Bumbla com 12. Não tem nada pra atacar. Só vai... Tem bala. Caiu o Broke. 22 de HP. O Ropes vai querer só fechar os caras mesmo, ó. Sabe lá pela trás, mano. Caramba, velho. Vai querer jogar a longo prazo, velho. Meu amigo. Nave. Vai achar o seu pontinho. 6. Fez de 12. Olha o Ropes, velho. Saiu vivo, né? Olha. Você ficou com 2 ainda. Um salve pra rapaziada do plano, hein? A Let chegou lá. Um salve aí, ó. A Let mandando um salve aqui pra todo mundo aí do plano aí. Uma grande festa, velho. Olha. Fez de up. Tinha, velho, velho. Nossa, velho. Não. Não, velho. Eu acho que não teve, velho. Fala comigo pra te dar um ajuste. Eu tava pensando aqui que eu podia estar platinado, velho. Porque se eu fosse na safadeira, era Fez, velho. O que é isso? Camisa da Fez aqui, velho. Mas você ia querer esse platinado, Tigrão? Não. Eu tô querendo dizer que no mundo que eu fosse satanário, eu teria colocado Fez, não Naves. Cara, eu acho aqui que por mais que a Fez é o top 1 do mundo, eu acho que vai ser um redondo platinado. Tipo assim, não vai ser tão numeroso quanto os outros redondos platinados, sabe? Eu acho que vai ter uma galera que caiu nesse redondo, viu? Muita gente, no caso. Eu acho que tem mais gente de nada do que a diferença. Vai ter... Não, fora os que riparam na primeira e na segunda fase, né? Eu acho que vai ter uma certa exclusividade se a Fez ganhar esse Major, velho. Nave 6, Fez 12. Mas é o primeiro mapa. Se a gente quer 2x1, eu suponho que o time da Fez tem que ganhar esse inferno, né? Eu não acho que a Fez ganha a Nuke. Vamos ver. Ganhou aqui a Gamer. Rops. 3x3, deixou só a granada e vai recuando. Vai, vai. Eles vão. Tem jogo. O Rops tá pelo tapete, eles sabem disso. O Kerrigan tá abrindo mira pela parte do Nip. Eles imaginam, tem... Ó, cai o Kerrigan. E aí a rapaziada acredita que já vai guardar. Tudo pode acontecer. Algo de especial. Twists. O Beat consegue a kill. Ele vai pra cima, ó. E aí consegue... Pegue ele. Temos um ego. Ó, e como a skill do Beat são de impacto, velho. É sempre uma... Uma entradinha. Ele é muito forte, velho. Caramba. O melhor hook da história do CSGO, velho. Sim. O Simple tá tirando o fone ali altamente incomodado, né? Ainda tem outra, bebê. Você aí que é Beat Zet. Sim. No mundo em que o FaZe ganha essa final, é a primeira série na carreira do Beat que ele perde em Major. Pois é, velho. Até o momento ele tá 100% nos Major. É, o que deixaria o único a ganhar dois Majors e não perder nenhum seria o Fênix ainda, né? Aí lembrando que ontem o Simple passou ele, Gal e Michelão, porque a Ence saiu daquela B do Beat na Nook lá. Eles não quiseram ir. O Beat pôde sozinho e eles fugiram do homem. Acusado. Por isso que o Simple passou, né? Caramba, olha esse método eco. Do Alcolete, velho. Cara, essa dual tá rolando. Que isso, o Simple? Olha isso, mano. Meu Deus, o Simple foi um espado ainda. Agora eles vão. Eles vão pro Vile Racha. Ele tá, ele combou. Ele combou Floreira e Five-Seven. Tá dando a vida. Bela cobertura. A bomba vai ser implantada. A bomba vai ser implantada. E vai guardando, vai guardando, vai ficando. Com a Five-Seven, né? Tá ali esperando. O Ropes quer alastrar. O Ropes tá pelo alastro. Olha. Doze a sete. Doze a sete. Show match ainda? Voltou pro show match? Então, aparentemente, velho. Depois ele fica bravo com o maestro, né, velho? Depois ele fica bravo com o maestro. A história vai te cobrar, perfeito. Rapaziada, gente do mundo todo, ó. Que beleza, que beleza. O Tugá é foda. O Tugá é foda. Ó. Uhul. O Tugá é foda. Uhul. Olha aí os Tug, hein? Toda a festa portuguesa, né? Toda a festa portuguesa. Nave, oito, fez e doze, um minuto e vinte e sete. E, cara, dá, né, uma animada até pros próximos eventos. Acredita aí que os eventos presenciais aí, né? Blast Portugal. Pessoal que tava pensando se vai, não vai, vai, não vai. Acaba vendo um major desse e vai, né? Chegando, aí estamos chegando a duzentos e dez mil. Precisamos de mais cem aí pra passar o major passado. O Bumbla cego leva o Kerrigan. Sobra só o companheiro dele, o Ren. E eu não sei porquê, eu juro que eu não sei porquê. Mas todos os times que jogam contra a FaZe e tão de TR na Inferno, vão nesse bombe do Kerrigan, velho. Eu não imagino porquê. Ah. Ó. Giraram pra A. Cai. O Bumbla... Cai, o Leleque devolve o Simple. Fica um 3x3, já caiu o Simple. O Perfecto não cobrou, o Bit matou o Hopps lá dentro do Bomb. Só que precisa passar, tem 20 segundos. Ele tá tentando proteger pra essa C4 chegar pelo Campanário. Vai ter que brigar. O interessante seria aí o Ren chegar atirando, ó. Nossa, ele mata a C4 também. Cai, tem 8 segundos. Dá tempo, não dá tempo. Ele vai pro Bomb. Não dá fake plant, não pode dar fake plant. O cara saiu correndo longe demais. O Broke foi longe demais. Tá zoado. Meu Deus. O Beat é muito bom. Por que que ele foi longe demais? Olha que roundaço. O torcedor da nave aí, ó. Olha, anime, hein. Nave, nave, nave. Pega fogo. Caramba, velho. Grafite. Grafite. Tá zedando, hein, FaceClan. Porra. Caiu o Kerrigan. Caiu o Rain de novo. A nave vai chegando. H.E. no pé da rapaziada. Perfeito, ó, que pouca vida já tinha saído. Vai girando pro Bombe A o time da Phase. E o time da nave vai girando pro Bombe B. Vai executar. Daqui a pouco vai entrar com a C4, né? E aí vai ter uma certa tranquilidade pra plantar. E fazer, finalmente, um pouco mais de economia, né? A economia da nave tava ali meio estranha. Umas horas ali de TR. Nave 10, Face 12. Jogaço, hein? A democracia da inferno já tá aí. Já estamos na democracia, velho. Liminha tá no evento igual. Tá, então. Não, a Liminha deve tá surtando lá, né? Deve tá pra lá, pra cá. Olha. O Faze Clan tá se enrolando, hein? Tá. A ousada deles aí, ó. Let's go. Let's go. Pause. Tânico da Faze aí pra trocar uma ideia. Tem um Botafoguense ali, você viu? Tem um Botafoguense ali de toca. Manto do Fogão, né? Ali, velho. Muito Botafoguense, muito Vascaíno, velho Vamp. Tá rolando uma tendência, né? Eles conseguiram economizar dinheiro, né, Gal? Os jogos da Série B são mais baratos. Fica aí, ó. Foi o Brasileirinho que falou aqui. Segue o jogo aí, 12x10. Tá aí, né, velho? Tá aí. Um salve aí, o Vascão sobe. O Vascão sobe. O Botafogo já subiu, inclusive, né? Essa boquinha do ingresso barato já não existe mais, né? O Botafogo quer a Série A agora, Gal. Tá aí. Tá querendo mais. Ontem aí nos eventos também encontrei Vascaínos em loco, viu, Gal? Então, então. Tá na moda, velho. Mano, eu não sei se é bom ou é ruim, tá ligado? Porque teve uma época quando, porra, muito próximo a Fali, tinha um rolê que começou a surgir muito torcedor da portuguesa, tá ligado? E eu não sei... Virou uma parada legal, tá? Com o uniforme da portuguesa, lembra? Virou meio moda, velho. Pouco antes de dar ruim, velho. O português é da hora demais, velho. É da hora demais. E a portuguesa tá voltando. Acho que é da hora ainda usar. Até hoje eu acho que ainda é um negócio meio raizão de fazer o América do Rio também. Rops, cai. O Rops, 4x4. E agora, ó. Twist. Nossa, o Broke segurou. É dois contra dois no bombear. Vão ter que... Nossa, o Twist tá jogando fino. Perfeito. Olê! Perfe... Meu Deus, perfe... Ele queimou na dele mesmo, velho. Pior que foi a decisão boa dele, mano. Foi. Nossa. O bonde do Free Riri... Aconteceu alguma coisa com o Riri? É ele ou ela? Quem é o Riri? Mr. Riri? Mr. Riri? Mr. Riri? Quem é Riri? Quem é Riri? Ele joga CS, ele exprime o quê? Eu quero conhecer. Eu quero conhecer o Riri. A Riri? A Riri foi presa? A Riri foi presa? Ela não teve filho ontem, velho. Foi apenas ontem. Porra. Não tem antes de ontem, velho. É, tinha nascido o Baby, né? Da Rihanna. Free Rihanna, hein? Não tô entendendo também. Free total, velho. Olha. Ele tá suando, velho. Ele tá suando, mano. O homem tá suando, tigrão. Eu acho que eu nunca tinha visto o Simple suando, bicho. Caramba, velho. Caramba. 13, fez e 10. Rádio do game aqui. Rádio do game aqui. Rádio é quebrado. A gordurinha que a nave juntou ali, né? Naquele eco da face. É agora, velho. Não pode mais se dar o luxo. Tem que ganhar o round. Lá vem o Ren. Lá foi o Bumbla. O Ren. Ele quer mais, hein, Ren? Você já tinha pego a kill. Você já tinha vantagem. Lá vem o Hopps, ó. Ó. Ai. Quando ele tirou a mira, o cara passou. E agora... Nossa, velho. O Hopps, ele tá aí. Opa. Que... Olha. Que tatução, velho. Que tem do certo, legal. Esse cara tá me telando. Olha o eletrônico. Tem que sair da... Pela noção. Nossa. A gente vai ter que fazer a boa aqui, né? Nossa, que tatuzaço, velho. Ó. Nossa, veio a flecha. Meu Deus. Meu Deus. Isso aqui acabou. Cara, existia um mundo que ele pegava duas kills. Ele não conseguiu trazer. Agora é guardar. 13 a 11. Vai jogar o próximo round. Força tudo. Porque quebrou. Força tudo. O 13 a 13 tá aí, velho. O 13 a 13 está aí. Cara. Mano, e essa phase, né? Jogando sem o Oban, né? Como treinador. Eu tava falando aqui, mano. O Wayne matou um e foi gulosão. Depois o Hopps avançou e entregou. E depois o Twitch podia ter matado pelo menos dois. E só foi um, mano. Entregada total, phase clan. Só que acabou. Cara. PS, na última vez que a gente viu o phase clan numa final de média, foi exatamente isso. Mas inferno na mão ganha. E o Clownine buscou, velho. Olha aí. O F, velho. Aí não. Aí essa foi ruim mesmo. Essa. Pô, o Caminamento tá nas nóia, né, velho? Pô, que tomada é essa, né? Parece que hoje lá deu um euro a menos o Danone, viu, Gal? O Danone, né, velho? Pra acabar. Pra acabar. Cara, tá aí, velho. Uma pergunta que, às vezes, eu gostaria de saber. Quantos litros de Danone vai num evento quanto esse, né, velho? Quantos litros deve ter ido nesse... A cada dia de evento, mano. Mano. É muito Danone, velho. É, é uma boa. Né? Todos, talvez, né? Cabe todos. Cabe todos. Muito. Fome tá feliz, velho Vamp. E o Danone belga, ele é encorpado, né? Dizem, né? É o pão líquido, né? Alimenta. Alimenta. Inxa, viu? Leleque. Acabou. A Patronic. A nave tá voltando. É round, né? Que o time foi o que eu falei, né? A Phase forçou tudo. Tá bem armado o time da Phase, né? Conseguiu guardar as duas armas ali. Fez a trocação aí de, né? De drop de arma. E agora, ó. Tem uma W3M4. O time da nave juntou uma economia que se plantar, mesmo perdendo round, ainda tem dinheiro. Mas se ganhar aqui é 13x13. Nossa, velho. Que loucura, mano. Eu falo, velho. Esse time da nave aí, os bichos é... Ó, tá demorando pra plantar e foram caçar. O cara passou que nem um coelho ali. Demorou. Ó, ó, ó. Caramba, velho. Eles estão vindo. O Broco falou, dá licença que eles estão vindo. Meu Deus. Nossa. Aí, ó. Como perdeu o primeiro ali, eles já foram adultos. Eles não têm esse dinheiro pra caçar também, velho. Se eles forem só... É um acordo, Tigrão. Porque eles precisam poder perder mais um round. Se eles forem perder as armas aqui e perder o próximo round, eles quebram. Aí ferrou, né? Então é melhor deixar. Hum, olha aí o momento que você gosta, ó. A explosão da galinha. Nossa. É, que galo doido. Nossa. Meu amigo, se a nave virar isso aqui, velho. Olha. Olha as bitsets, né? Tá aí, ó. Hops ali. Ai, galera. Várias faixas. Uns cartazes bonitos, né? Nave 12, phase 13. Primeiro mapa é a pique da phase. Inferno. Segundo mapa é nu que pique da nave. Terceiro mapa, se precisar, é uma anciente. Comece em Itaquerra, hein, velho Vamp. Opa, o clássico São Paulo e Corinthians, hein? Vou ficar de olho aqui com informações. Vale liderança. Olha. 13 a 12. 26º round. Cara, é rápido, né, velho? O rolê aqui é rápido. Estão ali esperando. Estão bem calmo. E eles vão aonde? Eu não sei porquê. Mas eles vão de novo aí. No Bomb agora, né? Que não tem o Kerrigan. Tem, no momento, né? O Twist está ali na floreira. E o Rain está ali de bobeira dentro do Bomb. 28 segundos. O Kerrigan está da base. O Twist. Rain. Segurou legal. Rain. Rain. Rain MVP. Rain MVP. Meu Deus. 2x3. Tem o Kerrigan. Só de bobeira. Meu Deus, Kerrigan. Isso, Kerrigan. Você está louco, meu velho. Ele escorregou. Tinha a casca de banana ali. Nossa. Bênalti do galo. Está aí, velho Vamp. Meu Deus. Nessa daí, ele entregou essa parte aí toda, né? Caramba. Acabou. Acabou. O Broke está um com 10, outro com 10. 13x13. Alguém ajude o Rain, pelo amor de Deus. O cara dei 2x5. O beat perfecto, velho. Caralho, velho. Grafite para os dois. 10x10. Tem que grafitar 10x10 nesse bomb. Olha aí, o CS nunca vai morrer. Está aí, hein? Jamais. Jamais. Está aí. Kerrigan, antes disso tudo aí. Deus, Kerrigan. Ele cai no fake da bang do beat, né? O beat joga uma smoke e uma bang lá na alpha. O Kerrigan dá uma girada. Demora a chegar e quando chega... O Cipro emocionou aqui, hein? É. Pô, 13x13, Tigrão. É agora. É aquele round mágico, né? É aquele round de time com estrela. É aquele round de time campeão, velho. Nave 13. Phase também 13. A nave que tomou, mano, começou tomando 8x0 nesse mapa Broke. Cai o Rain. O Rain está muito ousado, velho. O Rain, ele está para trocação. Entregação incrível que fez estar fazendo aqui esse half inteiro, mano. Inacreditável. Não foi numa inferninho que eles entregaram contra a Cloud9? Um jogo de 15x9 para eles. Final de meia, Broke. Meu Deus. 3x2. Errou o tiro. Errou o tiro. Ah, é da nave. C4 plantado é só o Kerrigan. E ele vai. E ele vai. O homem está confiante. Olha lá. O Batman. Ele viu. Ele viu. NP ainda levou o Bumbla, velho. A nave virou. A nave virou. Acabou. 12x4. Vocês lembram que o Biff estava 0x4, né? Guardando umas armas. Pois é. O cara está brabo, velho. E o velho Famp platinou, mano. A nave virou. O velho Famp platinou. É uma possibilidade. Olha aí. Olha aí. Não, jamais. Não tem mais. Olha. 14, nave. 13, face. 28º round. Não tem dinheiro o time da face. Choke Clan. Nossa senhora, velho. Eles tiveram esse jogo, pelo menos esse mapa, muito na mão, velho. Já caiu o Ren. Olha o Gold. Então, calma. Ficou o Kerrigan. Obviamente de CZ. Ali em cima, ó. Só esperando. Vem Molotov. Lá vem, entradinha. É na dele. Mato primeiro. Que isso, Kerrigan? Meu Deus. Ele é gênio, velho. Ele é gênio. Levou o dele e levou o de quem já tinha morrido. O Ren. 3x3. A C4 está pronta para ser plantada. O Broke está aí de boa. Só deu o Fake Prants. Caramba, olha. Eles vão dar esse pezinho para o cara dar o cover, é isso? É, mas aí ele esmoca a base e ele planta para onde? Se o cover dele está para a base. Agora. Ganhou a trocação que precisava. É, mas aí ele é gênio. 15x13, hein, Brazor. Estava 13x10. No time da base de CT. Com uma certa economia. Com rounds bons. O Ren matando. Teve 2x5. E agora a nave tem 2 Map Points no primeiro mapa. Quem pode fechar é a nave GG ou AT aqui, Tigrão. Velho Bump. Olha, kik a Simple. Simple kikando. Estava quanto? 12x5, né? É isso que você falou? Virou 10, foi o pistol, mas o segundo, né? 12x5. 12x5, velho. Que loucura esse time, velho. A reação do nave aqui é inacreditável, mano. O negócio vai ser o final round do nosso primeiro mapa com esse rato. O negócio vai ser o 6x10. O golpe de chão foi o 1x10. O negócio vai ser o 1x10. O negócio vai ser o 1x10. O negócio vai ser o 1x10. 15x13, 29x10. Vai entrando ao minuto e 7. A rapaziada já vai entrando. Deu uma parada. Agora eles estão mexendo aí, né? Mais para o bombe A do mapa. Só ficou o rain lá no bombe B. O Kerrigan já está ligeiro aqui. São, né? Três para dentro do bombe. Mais o Kerrigan olhando. Hum, caiu o twist. O Kerrigan já é ali, né? Espotado pela smoke. Está passando, ó. Ele vem. Cai. O Bumbla. Seguro. Perfeito. Leva o Broke. Estão esperando o Kerrigan jogar. Cai agora C4. Cai. Olha o Kerrigan. Segurou legal. Não tem muito tempo. Kerrigan. 15 a 14. Ah, já coração. Entendeu? Que beleza, velho. Que beleza. Isso é uma final, mano. Que da hora. Olha. O Kerrigan podia ter entregado o forte. Ele ficou quietinho, mano. Ele ficou muito gordo. Se ele abre para o Nip ali, ele morre, velho. Ele joga, velho. Ele joga. Meu amigo. Meu amigo. Nave 15. O que é de quando o Simple aparecer nessa final, viu? Pois é, velho. Nave 15. Faze 14. Ele ainda, né? De 9 barra 25. Morreu mais do que normalmente morre. Matou menos do que mata. Rain. Leva o primeiro. Kerrigan o segundo. Fecharam. É um pelotão, né? A Blitz do time da Faze, velho. Deram uma segurada. Aqui me parece que é OT ou é GG. Muita gente achando OT. Muita gente achando GG. Tem um minuto e 18 para trabalhar. É o trigésimo round. Chegamos no último round do tempo regulamentar aí do primeiro mapa, velho. Daqui é só para continuar no inferno, só se for prorrogação. Então, Beat, Simpo e Bumbla. O trio é forte. Vai passando na cana. Cuidado, né? Cuidado. Vai passando. O Broke está olhando ali o meio. E vai já... Olha o Rain. O Rain está muito ousado, né? Caiu o Beat. O Rain também conseguiu ali dar um pouco de dano. Simpo. Ele matou o Broke. Ele matou o Rain. Então, voltando, está na mão dele. Twists. Vai enfileirar. Mata o primeiro. É o Simpo. Simpo. 1x1. Meu Deus. Ele já matou 3. Não caiu no fake. Não caiu no fake. Agora ele vai ter que correr para o Rops. Meu Deus. Oh, rogação, meus amigos. Era só ter ido. Meu Deus. O Simpo. O Simpo. Ele deu a entrevista falando que ele estava jogando mal, porque ele estava pensando demais no que o adversário dele ia fazer. E que quando ele arrumou isso, o jogo dele melhorou. Hoje ele chega na final pensando demais no que o adversário dele vai fazer. O adversário dele vai ter ido. Olha o CHS, pelo amor do Deus. Era só ele ter ido, velho. Era só ele não ter pensado demais, velho. Não, e ele sabe que o Rops é esse cara ponta, ponta ata, ligado? Sim. Ele ia ter o plant. No mínimo, ele ia ter o plant, mano. Sim. E a noção do Rops de ficar parado. Cara, um milhão de dólares, 15x15. Não seria final de Major sem prorrogação, velho. Tá aí. Cara, que final god, hein, velho. Acha, coração. Avisa, né, velho. Dá pra avisar. Hashtag final no Gal. Estamos em busca aí de pelo menos 311 mil, né? Na final do Major passado tivemos 310. Essa tem que ter 311. Empurra aí o portão Jota liberado. Ah, eu vou ligar. Hashtag. Opa, Kerrigan. Final no Gal. Final no Gal. Já colocou na TV da sala? Já avisou os amigos? Já chamou os irmãos aí? Já, porra. Tira o controle, né, daquele seu irmão que tá passando nervoso lá com a Weekend League. E bota, bota no Gal, velho. Essa Weekend League aí não leva a nada, né, velho Vamp? Não, isso aí não leva a nada. Só pra passar nervoso, velho. Eita! É tiro. É tiro. Botei no Gal aqui, botei no Gal. Pode botar? Pode. Eu vou botar. Pode botar, Tigrão. Mas cabe? Cabe todos. Todas e todes. Rain? Nossa, o Rain ainda conseguiu achar o Twist. Tava embaixo dele. É 1x2 com 14 segundos. Vai plantar. Leleque. Pá Patronic. Ó. Reposicionou. Pá, 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 pum. Cobrado ali. Cobrado. Meu amigo. O time da Face no vira, 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 virou. Assume de novo a ponta do jogo, velho. Tá aí o torcedor. Se ficar sentado, vai tomar um taligado, velho. Caramba, velho. Bora, Pocão. Se ficar sentado. A torcida brasileira, eu tô sentindo. Tanto quanto os Golden Hordes. Empurraram demais e estão sentados. Vai tomar taligado. Eu botei. Olha. Pode botar. Com força. Vamos pra 311. Nave 15. Face 16. É o segundo round. Ainda da primeira, né? Prorrogação. Primeiro tempo da primeira prorrogação. Eu acho que o cara tá querendo finalizar lá mesmo, né, Gal? Uh! De novo, né? Hum, errou. Nossa! Beat! Rops consegue aqui. O Rops, né? O jogador que conseguiu levar pro OT num x1 pro Simple. Broke, Caio, Twists. É, 3x4. O Rops vai avançando. Quer pegar alguém aí, ó. Era ele. Que? Não. Pichado, né? Pichado. Olha aí. Olha o Leleque. Meu Deus! Tá na mão do Rain. Tem uma comidinha, mano. Deu. E tá na mão do Rain. O Simple já passou a ser 4. Falou mais newbie planta. Tá ali. E ele vai falar. Eu deixaria o mais newbie abrir. Mas se abrir e morrer, eu vou ficar 1x3. Então é melhor eu mesmo resolver. E aí, ó. Olha lá. Resolvido. Agora vai você. Olha lá. Agora ele tá falando. Agora vai você. Planta pro pai. Ai! Kerrigan! Você pode, Kerrigan! Olha ele! Olha a dancinha! Olha a dancinha do Kerrigan! Olha a dancinha! Sambadinha do Kerrigan! Porra! Me pareceu muito aquela dancinha que eu também fiz uma vez. Lembra a dancinha ali? Que beleza! Que beleza! Olha aí, velho! E aí ajeita, né? Ajeita o fone! Ajeita o fone! Caramba, velho! Que loucura, velho! Que loucura! Olha o Simpo! Pensei! Epa! 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 Que isso? Passou voando. Ele acertou o Simpo ali varado. Olha o Broke no momento. Aí 28 kills barra 20, né? O que mais matou no servidor. Carta 99! Ele quer a carta 100. O Kerrigan quer morrer. Acabou morrendo, né? Pela Smoke avançando ali no Bomb B, na Banana. O Ren ficou agora, né? Sozinho com a missão de ter que resolver esse domínio da nave que vai chegar daqui a pouquinho. Olha, ele resolveu indo embora, né? Foi pegar, acho que, alguma utilitária na base que o pessoal tá deixando, ó. Olha lá. Olha lá. Já pegou tudo ali. Vai voltando de novo, né? Com o arsenal dele de utilitária. Tem Smoke, tem Flash, tem HE. Ó. Vai ser na dele. Demorou. Ficou com a Smoke na mão. Vai tacando a HE. O pessoal entrou com tudo. Nado do Ren. P é da nave. C4 vai ser plantada. Vai ter que ir, né? O último round do primeiro tempo. Vai ter que ir. Pediu Flash. Ainda não veio. Nossa! Arrasgaram, velho. Ele até saiu ali. 6 de HP. Vai tentando achar alguma coisa. Tem Molotov e Lelec. Daqui a pouco ele vai jogar ali no 3D. Tá esperando pra ver onde joga. Vem a HE. 15 de HP, moleque. É agora, Molotov. É agora. Se demorar muito, ó. É aí, ó. No tempo certinho. Vai segurando. Tem que entrar queimando. Cai o Broke. Cai a lista. Só sobrou o Hop. Achou um pontinho, né? Tá legal. Um pontinho. As 4 horas e 20 minutos. Está aí na primeira prorrogação. Dois pontos pra Nave. Dois pontos pra Fez e um ponto pra Nave. Que jogo. Que jogo. Bom jogo, né, velho Vamp? Boa. Fiquei com medo de ser um espanco pra Fez. Um 16-4. Que ia ser, né, aquele 2x0 chato de final. O que é isso? É o que a gente queria. Os dois melhores times com muito sessio. Olha. 16-6 Nave, 17 Fez, 1 minuto e 40. Tá aí, ó. De olho, simple. Vai ter que jogar um pouquinho mais. Opa, travou. Travou aqui, travou aí. Voltou. Opa. Começou. Começou. Nossa. Tomou na Anyway do Kerrigan. O Kerrigan mata mais um. Consegue ainda quase. O Kerrigan, 3 kills pra ele. Meu Deus. Fazendo esse round aqui. O time da Nave, vamos lembrar, o time da Nave não mandou bem jogando CT. Conseguiu fazer só 5 pontos. Bumbla. Tá esperando. Tomou de lado. É só o perfeito. Vão ser dois map points pro time da Fez. God Kerrigan, antegrão. God Kerrigan, velho. Ele é, ele é God. Ele entrega, ele vai, ele mata, ele ganha, ele pina, ele é o cara. Ele levanta, ele bate palma. Dança. Olha. Olha. Que isso, velho. Olha aí, velho. Que isso? Só isso. Ele matou os três do Bombear. Meu. Ih, 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 ih. Pode isso, Tigrão. Pode isso. Melhor não, né, velho. Tchê, Jander. 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 Caramba, ele vai cozinhando. Na face, ó. Um minuto e vinte, não faz barulho pelo mapa. Não tá atacando. Então, essa circuladinha que o Twist deu, né? Cê viu? Lembra dessa circuladinha, Tigrão? Sim. Dezoito a dezesseis. Dezoito a dezesseis. Tá esperando. Vai ser execução completa aí no Bombe B. Vai ter, tem, né? O Rops que tá lá na, fazendo esse fakezinho. Fez Smoke ali pro meio. Tá com as coisinhas. Ao mesmo tempo, vai entrando. O Bumbla já passou. O Bumbla já passou. O Bumbla não caiu. O Perfecto salvou ele. Agora o Perfecto salva mais um. O Bumbla consegue trocar de arma ali. O jogador da FaZe. O Ren cai. Agora o Perfecto vai voltando pro Bombe A. No Bombe A ainda tem a dupla. Bit e junto com ele o Leleque. Tá girando. Tá girando. Já girou um. Vai girar dois. Acabou. 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 Meu Deus. Girou sem precisar. O... Quatro. Meu Deus. Plantando. Faltando um segundo. Vai ter que ir, velho. Vai ter que ir. Os caras estavam moscando. Tava faltando quatro segundos. A gente de mira ainda no Bombe B. Achando o quê, velho? Tá com tudo na mão. Posicionamento. Tem o tempo. A C4. Tá plantada. Posicionou onde quis. Tem smoke. Quase que impossível o round. Se não for impossível. Pro time da nave aqui. Vai começar a cair a lista. Cai o Reigns. Cai também o Hopps. É um x2 agora. E acabou. Dezenope a dezenesseis. A Fate Clean leva ao primeiro mapa, velho. Que loucura. Que jogo. Que loucura, velho. Cara, e tá lá, né? Vibra. Grita. Chama a galera. O Arte roda a toalha. O Arte. E aí.